Fala galera da Blue Gaming, bem-vindos a mais um vídeo de Stalker, aqui com vocês é o Rossi e nós vamos continuar aí na nossa missão melhorar aí ó, melhorar, que munição é essa aqui? vou pegar, isso é uma munição de 12 galera, só para avisar para vocês, relembrando aí, nós estamos nos preparando para Limansk ok, estou querendo pegar o Esosqueleto, Exoskeleton, e esse episódio o que nós vamos fazer galera? nós vamos para o subsolo da Agropron, nós estamos aqui na Agropron, na base da Duri tá? eu acho que o subsolo é aqui se eu não me engano, eu acho que tem uma missão lá, eu vou só ver lá, verificar vou cortar as partes aí para ficar rapidinho, para não enjoar vocês tá? e depois o que nós vamos fazer? nós vamos para Dark Valley, nós vamos ver se tem alguma missão lá a respeito da Freedom, que tá, a Freedom tá dominando território aqui, para alguns conhecem a Freedom como Liberdade é, para quem usa português, olha, a Duri tem um helicóptero cara, que loucura velho nunca vim aqui não caralho, nunca vim aqui não galera, ó o que que tinha no meu nariz aqui, eu não sabia olha a viagem galera, que viagem é essa velho olha a quantidade de munição que eu tô perfurosos o que que é isso velho, se eu soubesse disso antes não, vou deixar essas coisas aqui, para emergência né vamos ver o que mais que tem aqui nossa velho, que medo velho que merda é essa aqui, Diogo, o que você tá fazendo aqui? porque este zoológico, ele captura, esse cara aqui captura animais, que loucura é essa velho vamos ligar a lanterna aqui para vocês verem esses animais esse aqui é um Bloodsucker galera, para quem não conhece é um personagem muito famoso, que vários jogos absorveram a ideia deste Bloodsucker é um mutante, é mutado de seres humanos né, isso aqui e ele tem a habilidade de se camuflar, ele fica invisível é, camuflar com o ambiente esse daqui é de cachorro né, são mutantes de cachorro e esse daqui são mutantes desconhecidos esse aqui eu nunca vi nunca topei com esse daqui, não sei o que que é deixa eu ver se eles tem outros esse daqui parece ser de porco, de sei lá que porra é essa e aquele ali também não é identificável ele não tem os... opa nem sabia que tinha essa parte aqui na base da Duri olha aí galera, sempre descobrindo mais coisas é Explode né, aquela parada ali fodeu, Explode a Duri inteira é, nem sabia que tinha essa parte aqui, nunca tinha visto tá, opa aqui tem mais uns bagulho ó, energético energético eu aceito cara energético eu aceito galera energético é muito bom para não parar de correr e uma outra coisa também galera é, que eu gostaria de falar nós tem muita gente pedindo aí nos comentários para não... não pegue o exoesqueleto não pegue o exoesqueleto eu tô pensando seriamente em não pegar o exoesqueleto e continuar com essa minha armadura aqui que ela tá muito boa, tô carregando muitos quilos dá pra eu levar a RP é, é, só que eu quero pegar exoesqueleto pra vocês verem, vou ensinar pra vocês como que pega o exoesqueleto sendo Duri, que é uma dúvida que muita gente tem o que que significa? a Duri, geralmente não... o Mitai ali, que é o negociador da Duri não vende é, é, é o exoesqueleto por natureza você tem que fazer algumas coisinhas pra ele passar a vender esse exoesqueleto tá, vou ensinar isso aí mais mais pra frente vamos procurar esse underground aí agora galera, esse aqui é o subterrâneo da Agropron tá, é onde é um dos laboratórios X16 ou X18, eu não me lembro é, aqui já tem um kit médico acho que no Clear Sky eu nunca vim aqui tá, tô vendo que tem membros da Duri lá embaixo deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui não não eu creio que tem uma missão aqui vamos ver como que é essa missão vamos lá e esse episódio vai ser cabuloso, hein galera porque vocês sabem como é que é o subterrâneo não sei se vocês se lembram no Shadow of Chernobyl nossa, nem a Night Vision funciona aqui, galera é, pra mim tinha pra mim tinha uma missão aqui, galera pensei que tinha uma missão aqui mas não tem não eu pensei que tinha, mas não tem só por desencargo de consciência vamos vamos vir aqui no no esconderijo do Estrelok bem-vindos ao esconderijo do Estrelok antes de ser o esconderijo dele, galera é, aqui que ele guardava o PDA dele e o PDA dele ainda tá aqui ou esse aqui não é o PDA dele que estranho é, não sei de quem que é esse PDA, galera esse daqui era pra ser o esconderijo do Estrelok só que a Duri tá tomando conta disso aqui bom, legal pelo menos tiramos essa dúvida de vir aqui no subterrâneo aqui galera, achei mais coisa aqui no acampamento da Duri eu vou pegar porra, já tô com 80 quilos galera, vou colocar essa durabilidade aqui no meu colete ó, bacana massa vou colocar coloquei galera, comprei mais 400 balas aqui de PKM ó nós vamos levar é muita bala muita bala que isso, galera comecei tomando comecei tomando entrei tomando aqui, velho entrei tomando e com a missão se aproximando não sei o que que tá acontecendo aqui, galera tô em AgroProm uma emissão se aproximando tem uma emissão se aproximando e eu entrei aqui em AgroProm não sei nem o que que tá pegando AgroProm não, desculpa Dark Valley tô aqui em Dark Valley beleza a emissão passou galera vamo lá não sei o que que tá pegando galera, o último tô pegando os últimos presentes aqui de Dark Valley acabando com essas munição perfurante aqui tá aqui o presente, ó beleza vamo pegar o outro o outro ele fica deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona essa parte aqui é a gente a gente dominou a base da Freedom, tá aí o que que aconteceu a Dutty se trancou dentro da base deles só que eles tão todos do lado de fora aqui porque eles tem recurso ainda qual que é meu objetivo aqui eu quero pegar todos esses presentes que faltam aqui tá e aqui também tem mais Dutty então vamo lá galera tá anoitecendo deixa eu só descarregar isso aqui soltar nós vamos usar uma Night Vision é mostrar aqui pra vocês também que a guerra entre facções a Freedom tá fraquíssima e eu já completei todos os objetivos da da Dutty tá então quer dizer nós já destruímos a base da Freedom aquela hora lá que nós pegamos foi onde nós pegamos a PKM tá galera aqui se eu não me engano tem um presente ó aqui tem a Mutante Mutante pra gente não é problema não galera agora nós trouxemos uma 12 vai ficar até mais fácil de pegar esses Mutante aqui que tinha que tinha era bandido ó que legal só um tá aqui o presente ó quer dizer era pra tá aqui nesse buraco aqui ó opa bosta cocô é cocô galera exi porra fodeu galera fodeu ai corre caceta caceta corre corre acabou a bala de 12 acabou a bala disso aqui também ai ai caralho galera caralho caralho velho dois bloodsucker direto em mim velho um atrás do outro velho ainda bem que eu vi essa merda galera bem que eu vi essa maldade deles velho se eu não tivesse visto eles atravessando aqui eu ia tomar pelas costas e ia tomar um baita susto vamos lá galera acabar de pegar aqueles presentes ali e vamos finalizar o vídeo vamos ver como é que foi galera aquilo ali é tudo inimigo ó nós precisamos entrar aí nesse nesse compound aí aqui tem um cano cabuloso ó não tinha nada vamos lá acabar logo com isso galera acabar com esse sofrimento mano mano do céu o jogo bugou velho o cara não morre o cara simplesmente não morre aquele ali o cara não morre galera testado cientificamente aquele cara ali não morre cientificamente galera que esse cara aqui não morre não morre não morre galera vou vou reiniciar o jogo galera galera esse cara aqui realmente é bugado nós vamos ter que pegar os presentes mesmo com ele vivo esse cara aqui não morre é bugado não sei porquê vamos pegar esses presentes logo enquanto os cara da Dury aqui me ajudam aqui a distrair ele os cara da Dury me ajudam a distrair ele eu pego os presentes entrar no meio do tiroteio aqui eu preciso lá onde é que ele está indo eu preciso estar aqui cara eu preciso estar aqui me desculpe eu preciso vir aqui aqui é um presente aqui beleza vou pegar o presente que eu consigo pegar galera que é esse aqui precisa de fazer um mini parkour antes de finalizar e o cara tá que atira em mim quase que eu caio galera essa porra é muito bugada velho caralho velho aqui ó o que que é isso? uma HP? uma Marta? essa é usada pelo exército vamos pegar vamos pegar isso aqui vamos pegar isso aqui vamos pegar isso aqui pegar esse presente aqui ó galera no cantinho beleza olha onde é que o presente tá também o que que os cara me inventa GSC Game World os cara me inventa um presente que não dá pra pegar beleza galera um abraço pra todo mundo espero que vocês tenham gostado me fala como é que eu passo disso aqui quem souber né obviamente não percam os próximos capítulos em breve a gente vai pra Limansk muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo não é mais uma boa diferença não é mais uma boa história não vai pra pegar os próximos capítulos Obrigado.